Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa minibase e chegamos no final da saga, né? Até que enfim, passaram-se vários ciclos ainda, eu estava esperando encher os... Fala nisso? Eu não consegui desligar a tempo, quebrou aqui os canos que estavam trazendo o oxigênio e o hidrogênio líquido, acabou quebrando tudo, mas o mais importante é que está tudo cheio, tá? O valor total aqui deu 3.270, acho que é isso, é, 3.270 quilos de cada um, tá? De oxigênio e de hidrogênio líquido. Tá tudo pronto, a base tá full dima, né? Full diamante, coloquei papel de parede diamante em todos os lugares que deu pra construir. Aqui se eu fosse continuar, né? Eu encheria aqui de... É... De relíquias, né? A decoração da base ficou assim. Aí, ó... Chupa, Renato. Certo? E é isso aí, mano. Chegamos ao final. Como eu falei, eu só ia construir os foguetes mesmo e deixar... É... Encher. Mas enquanto foi enchendo, eu saí construindo tudo quanto... Essas estátuas não deu pra fazer de granito, tá? Deu pra fazer de rocha sedimentar, porque o granito acabou. Falar nisso, eu não construí aqui, ó. Faltou aqui. Agora que eu vi. Mas tudo bem. Beleza, vamos lá. Vamos iniciar o processo de evacuação agora. É... Qual que é a minha ideia? Hum... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou... Pra eu conseguir soltar os dois ao mesmo tempo, eu teria que puxar um cabo de automação até o outro lado. Pra sair os dois ao mesmo tempo, né? Pra os dois ter o mesmo sinal lógico. Opa, peraí. Por aqui vai dar ruim. Por aqui eles conseguem construir. Por aqui também. Tira isso aqui. Aqui eles conseguem construir. Ok, peraí. Tá, eu tenho que ligar no foguete lá em cima, né? Aqui eles conseguem construir tudo. Isso aqui... Tem que ser ligado assim, ó. Isso aqui... Liga aqui. Sai fora. Isso aqui sai fora também. Isso aqui também sai fora. Isso aqui é pra os dois serem lançados ao mesmo tempo, tá? Provavelmente vai dar perda de colônia, né? Mas... Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... É... Deixar esse save aí na descrição. Tá? Pra quem quiser brincar mais um pouquinho na base, tá disponível aí. Ah, Marcelo, mas você tá parando agora? Agora que tá acabando os recursos e tudo mais... Mano, não tem como perder essa base, tá? Não tem como. Pra começar, porque se você tiver com uma crise de recursos, né? Principalmente comida e água, essas coisas assim, o que você faz? Você faz vários desses módulos de turismo aqui e eles funcionam como se fossem as cápsulas de... É... De criptosono no Rio World, tá? Você coloca o duplicante lá dentro e ele fica lá dentro pra sempre até você tirar. Tá? Até você resolver o problema da crise. Ó o stress onde foi parar. 90%. A criaçãozinha de bolha barulhenta vingou. Tá produzindo barrela ali. Ó, já tem até mais ovo aqui dentro, ó. De bolha barulhenta. Mas chega, né? Dessa base aqui. Isso aqui já foi. Já deu o que tinha que dar. E aí o que você faz? Você coloca os duplicantes quando você entra numa crise. E aí você vai buscar recursos no espaço. Você busca lá a quantidade que você precisa de água. De essas coisas tudo. Ó, fala nisso, ó. Lembra que eu falei da água no episódio passado? Olha aqui como é que tá o meu reservatório de água agora. Eu acho que tá até enchendo aqui o... Ainda bem que a prioridade seria... É... Pra acabar enchendo aqui o esgoto aqui. Agora que eu percebi. Tá vendo? Já tá cheio aqui os dois. Tem lírio milagroso. Aí a água sobe. Vem pra cá. O único problema mesmo é que eu tinha feito aqui de cano radiador, né? E acabou dando essa esquentada aqui em cima aqui. Mas ainda sobrou aqui... Tem 589 quilos ainda de oxigênio aqui, ó. Dos dois lados. E a produção é incessante, né? Fora as outras produções de oxigênio que eu tenho. Essa aqui zerou, né? Essa daqui. Ficou com 3139 quilos de oxigênio aqui dentro. Então, mano... De oxigênio eu não ia morrer. Tá? Meus duplicantes. De fome eles também não iam morrer. Porque eu tenho as criações. Né? Eu poderia simplesmente esperar uma topeira aqui. E se a topeira não aparecesse, eu colocaria... Esconderia os duplicantes aqui até ela vir. Tá? Não tem ninguém fugindo, não. Tá? Só encheu o saco, só, né? Já deu o que tinha que dar. Não tem mais espaço pra construir nada na base. Já era, já. Foi o que foi. Vamos ver se deu certo aqui. Agora eu tenho que... É... Esse foguete aqui é a deus. Esse aqui é o... É o Sol 50. Não, não é Sol 50. Acho que é Sol You, né? Mas aí colocaram o Sol 50 pra... Mas acho que é Sol You. É... Essa antena aqui tem que identificar... Só eu. Certo? Agora o que eu vi? Tá no ciclo 666. Cabalístico, né? Esse puxa aqui. Esse puxa aqui. Quando estiver pronto. Tá certo isso aqui? Tá certo, né? Tudo certo. Tudo certo. Beleza, vamos começar a enfiar os duplicantes lá dentro. É... Se eu fiz mais alguma coisa... Não, eu só decorei, mano. Só passei decoração, tudo quanto é canto aí. De onde deu. Olha que da hora. Aqui, o... O bloco emoldurável aqui, quando eu construí ele, ele ficava em cima da boca da turbina. Ele ficava em cima da boca da turbina. E aí ficava escondida a boca da turbina. Mas a primeira vez que a turbina funcionou, as bocas passaram pra frente. Vocês podem ver que a boca tá na frente dessa saída de líquido. E aqui... Ela tá atrás, ó. Daqui ela tá atrás da saída de líquido. Desse lado. Pra entender, né? Bugs visuais aí do jogo. Tá? Eu joguei todos os materiais quentes que eu tinha aqui pra baixo. Aí despejei aqui também meu super-resfriador aqui embaixo também, pra trocar essa temperatura. O sistema aqui de... Aí, ó. Tá funcionando, ó. Tá a 300 graus ainda as coisas que tão passando aqui. E aí quando alguma coisa fica abaixo de 200, ela é jogada pra cá, né? As coisas de... Calor específico mais baixo, né? São... Saem primeiro, né? Vem pra cá, pra cima e cai aqui. Fica disponível pra ser usado. Mas é que tudo aqui tá disponível pra ser usado, né? Se eu fosse continuar aqui, o que eu faria? Eu trocaria... É... Essa parte aqui. Faria um sistema de bomba parecido com esse que eu fiz aqui, ó. Pra puxar o dióxido de carbono. E levar aqui pra cima pros... Pros bichos do óleo. É... O que mais? O que mais? O que mais? A temperatura aqui abaixou demais. Porque eu parei de produzir a madeira. Né? Mas olha a quantidade de etanol que eu ainda tenho aqui, ó. Tenho 5 toneladas por bloco ainda aqui, ó. 10... 20... 30 toneladas eu tenho de etanol ainda. Guardado ali. Bom, beleza. Chega de falatório. Vamos começar o processo de evacuação. Deixa eu primeiro colocar todo mundo com rotina de trabalho. 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 Pra ninguém querer fugir da... Do trampo. Vamos lá. Vamos começar. Alexandre. Bruno. Não, o Cafelipe é o piloto. Deixa eu já até colocar ele aqui em cima. Cafelipe. Caroline. Tiogo. Muito obrigado a todos. Jonathan. Gabriel. Ieda. Jaclemos. Jana. Jefferson. O Jefferson tá sumido. E só, né? Então, aqui foram 10. Então, tem que sobrar 8 duplicantes. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Cada um dos seus devidos. 16, 15. 14. Por que que paralisou? Trajetivo ou bloqueado? Mas... Tem uma coisa errada, né? Porque o sinal aqui deveria estar vermelho. Peraí. Pra lançar, esse aqui tem que estar verde. Ixi, mano. Peraí que eu me confundi aqui. Peraí. Só ia lançar se esse aqui estivesse pronto. Mas esse aqui... Esse aqui... O que aconteceu? Eu coloquei pra identificar o lad... Ah, é porque ficou todos os quesitos aqui. Foram... Tá, peraí. Então vamos tirar o piloto. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar... O lançamento automático. Dos dois. Vou tirar o lançamento automático. Que aí eu consigo lançar os dois ao mesmo tempo que o jogo paralisado. 12. Tem que ficar oito duplicantes. Gabriel, né? Oito não. Tem que ficar nove, né? Porque eu não tirei. O Felipe eu tirei. Dez. E aí? Quem tá faltando? Faltar um entrar. Beleza. Nove. Se eu colocar o Felipe aqui agora, vai abrir as portas. E eu não quero que abra as portas, porque eu tenho que deletar isso aqui, ó. Tem que desmontar os pórticos. Desmonta, 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 desmonta. Porque senão o foguete não sai. Prioridade 10. Um, esse último aqui. Se eu colocar o Felipe, a porta vai abrir. Então, a gente faz assim. Pronto. Aí, só vai abrir agora as duas ao mesmo tempo. Ah, então tá certo, né? Eu consigo lançar os dois ao mesmo tempo. É só eu colocar isso aqui agora aqui, ó. E aí, o sinal de lançamento vai vir lá do outro. É certo. Eu burro. Felipe. Boa, Felipe. Deixa eu ver se tá certo aqui. Mapa estelar. Já tá certo. Já tá selecionado. Beleza, tá vermelho. Quando tiver vermelho, ele não lança. Tira isso aqui. Ok. Agora vamos pro outro lado. Os oito finais. Eu vou tá levando duas cápsulas a mais, né? Um vai ter que ficar por último pra quebrar os pórticos, né? Vamos lá. Próximo. Mike. Maurão. Pedrão. Persephone. Persephone teve o lugar de destaque dela aqui na base, né? Juan. Sobrou. Peraí que tá faltando ainda, né? Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Contei alguma coisa errada? Tá tudo certo pro lançamento. Vou acelerar aqui o jogo agora que eu vi que tá na velocidade lenta. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Quem é que tá aqui? Tem alerta amarela, hein? Chega de alerta amarela nessa base, gente. Três. Dois. Quem são os dois que tão aqui fora? Alexandre Ramírez. Cadê ele? Não é possível? Tá me ignorando? Alô, Alexandre? Obrigado. Tá alimentando aí os próximos que vão vir. Beleza, sobrou um duplicante. Agora. Desmonta. O Vitão vai fazer as honras da desmontagem. O Vitão tá com 7% de estresse. Tá tranquilo. Liberar espaço. Uma base tranquila de jogar, né? Difícil não foi. Em momento nenhum. Não passei nenhum aperto. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. A automação. Isso aqui vai puxar. O lançamento tem que ser automático. Então, preciso fazer isso aqui. E essas últimas daqui também tem que tirar tudo. Pra que tudo ocorra dentro dos conformes. Assim que o Vitor entrar na cápsula, não esqueçam que vai dar a colônia perdida, tá? Tá vendo? O cara é bom. O cara é bom. Olha aí. Beleza, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam a série. A gente se vê na próxima série. Tô decidindo ainda o que eu vou aprontar. O pessoal meio que já sabe aí o que vai ser, né? Mas eu não tenho certeza ainda. Pode ser que venha uma surpresa por aí. Tá? Valeu mesmo. Obrigadão. Valeu. Vambora. Vamos lá, Vitor. Faça essas honras. Deixa eu até colocar aqui o lugar. Eu não escolhi o destino. P.I. Só vai, meu filho. Pausa. Colônia perdida. Dispensar. Avisou. Solta a pausa. Os dois vão abrir ao mesmo tempo. Por que que isso aqui demorou um pouco mais, hein? Me sentindo... Meio que ignorado. A demora. Caramba, como demora pra abrir isso aqui, né? Acho que é 40 segundos pra abrir esse pórtico aqui. Bom, a colônia ficou aí pra um dia alguém encontrar, né? Esse asteroide aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima colônia. Muito obrigado a todos. Valeu e... Falou! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.